Pouquíssimas coisas são tão nossas e raras como o nosso hoje, como o nosso agora. Pois certamente esse é um daqueles momentos que vale a pena parar os olhos, olhar demoradamente, se atentar aos detalhes, às pessoas e se encantar. Se encantar com o tanto de beleza e poesia que a vida está nos oferecendo. A Máscara! Legenda Adriana Zanotto 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 Celebrem as pequenas conquistas e sigam a jornada tendo uma certeza a certeza que podem ser melhores juntos, pois viver em par é a melhor e a mais útil missão da Terra. Legenda Adriana Zanotto